Doutor Responde, oferecimento Bon Giovanni Odontologia, nós acreditamos que podemos transformar o seu mundo através do sorriso. Visari, hospital de olhos, sua visão levada a sério. Oncocare, há sete anos a nossa maior especialidade é a sua vida. E Laboratório Marlene Speer, pioneirismo e credibilidade desde 1969. E agora, doutor Cláudio Vieira, oftalmologista, responde essa pergunta aqui para uma mãe que serve para várias, né? Mito ou verdade que crianças que nascem com astigmatismo podem melhorar até os seis anos? Boa tarde, doutor Cláudio. Boa tarde, Maíta. Boa tarde a todos. Um bom final de semana a todos vocês. Fico feliz de estar aqui com vocês. A dúvida é sobre o astigmatismo em criança. Ele vai reduzir com o tempo? Normalmente não. A hipermetropia, com o tempo, dependendo do paciente, ele crescendo, ela pode diminuir. A miopia normalmente aumenta. Segundo os estudos, até 2050, 65% da população vai ter miopia induzida pelo smartphone, pelo celular, pelo computador. O astigmatismo normalmente ele aumenta, para um pouco numa fase e depois ele tende a estabilizar. Mas não significa que a criança vai crescer e o astigmatismo vai reduzir. Lembre-se, procure o seu oftalmologista, tire as suas dúvidas. Foi um prazer. Bom final de semana, boa semana e até a próxima.